Agradeço o espaço aqui no NP Diário e aproveitando esse espaço, quero reforçar um convite para toda a população de Santo Antônio da Pratina para participar da audiência pública promovida pela GEPAR, que vai ser agora no dia 28 de agosto, das 19h às 21h. É muito importante a participação da população nesta audiência, porque se trata dos serviços prestados pelas empresas de saneamento do Paraná. No caso específico, Santo Antônio da Pratina, a Sanepar, que detém da concessão dos trabalhos aqui de tratamento e coleta de esgoto. E nessa audiência vai ser tratado diversos assuntos, desde o atendimento ao usuário, falta de água, aquilo que geralmente é pertinente ao assunto em questão. E aproveitando também, quero aqui anunciar à população da Pratina, que em breve nós teremos o tão sonho concretizado, que é a obra de água que nós estamos levando a água de Santo Antônio da Pratina para o bairro Pratina. É um sonho antigo, hoje a Pratina tem o seu sistema, mas não tem tratamento, e é um compromisso que a Sanepar assumiu com o município de Santo Antônio da Pratina. E essa obra está sendo concretizada através da colaboração de todo o nosso corpo técnico da Sanepar, principalmente da Diretoria de Investimento e Diretoria de Operações, do Governo do Estado e também da parceria com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Pratina. E em breve, até final de novembro, esta obra será entregue à nossa população da Pratina.